Canta com os santos as Misericórdias de Deus Santo Agostinho Senhor, és misericordioso e justo. Foste misericordioso em primeiro lugar, porque te dignaste dirigir os teus ouvidos até a Mim. Ninguém te invocou sem que primeiro tenha sido chamado por ti. Por causa disto tu és chamado de Misericordioso. És justo porque castigas, és misericordioso porque nos atrais para ti. Invoco-te, meu Deus, minha Misericórdia, que me criaste e não te esqueceste daquele que se esqueceu de ti. Peço-te que desças sobre a minha alma que preparaste para receber-te com o desejo com que a inspiraste. Não abandones quem te invoca. Tu, que me previniste ainda antes que te invocasse e insististe em chamar-me ainda mais forte e de diversos modos, de tal modo que eu de longe escutasse e me voltasse e invocasse quem me chamava. Senhor, anulaste todos os castigos que merecia e realçaste os meus méritos para compensá-los com as tuas mãos, as mãos com que me criaste. Eis que agora existo por causa da tua bondade, com esta que me encheste com tudo o que sou e por ela eu fui feito. Não tens necessidade de mim, nem eu sou um bem de quem tu possas receber ajuda. Mas tu me criaste e me quiseste como teu filho, ó meu Senhor e meu Deus. Deus, que és misericórdia, bondade e clemência, na dor e na angústia, és a minha confiança. Tu nunca desprezaste os infelizes, nunca rejeitaste os pecadores. Tu não negas a tua ajuda a quem se refugia em ti. E não esqueces quem sofre. Não te afastas de mim, mesmo se eu peguei. Paulo VI Quando falamos de misericórdia, recorremos infinitamente, instintivamente digo, a um conceito de tolerância e de indulgência, talvez também de fraqueza. Não é assim o conceito da misericórdia nos critérios do Senhor. A misericórdia é um ato de poder, é um ato forte, é um ato criativo reintegrador, é uma invenção miraculosa, é qualquer coisa que regenera, que retoma o que está morto e o faz reviver. Este gesto de Deus, que salva o homem e o livros do abismo onde caiu, da condição onde se encontra, dá-se o nome de misericórdia. A misericórdia não é pobreza de meios, portanto, uma resignação. É uma reação de Deus que diz, vencerei esta condição com que o homem se encontra, mesmo se dentro do homem ouvir o inimigo, isto é, o demónio, darei batalha e o vencerei. Padre Adéon O amor do coração de Jesus comove-se perante as misérias da humanidade. A cada passo, o Evangelho fala disso. Chora sobre Jerusalém, sua pátria, que se recusa à conversão. Liberta os processos do demónio. Cura os enfermos, os leprosos. Tem compaixão das famílias onde a doença ou a morte lançaram o pranto. É misericordioso para como os pecadores. Tem piedade das pessoas oprimidas por tantas injustiças e abandonadas a si mesmas. Mas a tua piedade não é estéril. Trabalha, consola, ajuda, cura e deseja também que também nós façamos o mesmo. A bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.